A gente está sofrendo com seca e quando tem os eventos de chuva e de enchente, eles estão sendo mais fortes, as coisas estão ficando mais extremas. A gente sabe que a mudança climática é um desafio que o mundo inteiro está enfrentando, mas quando a gente olha localmente aqui no Brasil, isso se agrava ainda mais. A gente tem cidades muito vulneráveis, populações mais vulneráveis ainda. O acelerador é um programa para transformar, ideias em projetos financiáveis. Está sendo uma oportunidade única para as cidades conseguirem estruturar, aperfeiçoar a solução baseada na natureza, para que eles possam também estruturar financeiramente o projeto e assim também pensar na governança, quais são os principais atores. Quando a gente trabalha no poder público, a gente tem muitas ideias, mas a gente sabe da nossa dificuldade que a gente tem de estruturação, de colocar um projeto no papel, de construir o passo a passo desse projeto. Trabalhamos bastante tecnicamente com as soluções, mas o acelerador proporciona desenhar um projeto ponta a ponta, inclusive uma parte que a gente não tinha nem trabalhado, que é a questão de financiamento. Quando apareceu o projeto, foi uma oportunidade para mim, para ampliar dentro do corpo da prefeitura, essa noção de que a natureza é o nosso suporte, de tudo que a gente vai intervir no meio urbano, a gente precisa levar em consideração como é que a natureza trata. É uma transformação que tem dois lados. O lado principal é, a gente quer ver cidades com infraestrutura sustentável implementada, melhorando a vida das pessoas e resolvendo a questão climática. Do outro lado, a gente quer canalizar mais e mais recursos dessas entidades financeiras para o investimento em infraestrutura tão necessário nas cidades. No começo do projeto, a gente tinha muitas perguntas e poucas respostas. E agora a gente já tem as respostas de como a gente vai solucionar, para onde a gente vai caminhar para poder estruturar o projeto e resolver essas questões. No processo seletivo, a gente recebeu projetos em fase de ideação. E hoje a gente tem uma evolução muito grande disso, onde a gente sabe exatamente o local de intervenção, os indicadores de impacto esperados do projeto, as intervenções de SBN previstas, os custos de uma forma muito mais bem detalhada. Então hoje os projetos têm isso e podem iniciar a conversa sobre como conseguir recursos para ser implementados. E às vezes você descobre que tem vários atores que também estão caminhando nessa mesma trilha. Você juntar vai fazer com que o projeto seja construído, estruturado de forma muito mais robusta, muito mais concreta, com passos firmes e caminhar mais longe. Tudo que a gente aprendeu, todo esse processo, ele com certeza vai deixar um legado para a prefeitura. É o começo, assim, de uma transformação urbana na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto